Trazendo então todo esse olhar em relação ao X, e agora eu compartilho a palavra também com a Clarissa Oliveira. Eu tô aqui pensando como haveria de ser essa postura do X se Jair Bolsonaro fosse presidente. Tudo bem que a decisão toda tem a ver com o judiciário, não exatamente com o executivo, né? Tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. E o X já estava no Brasil e já era de Elon Musk quando na eleição passada, eleição presidencial, deu todo aquele shabu, ah, porque tem que tirar mensagem, porque tem que seguir uma regra, e o X meio que tendo uma vida própria, né? Elon Musk com esse olhar de não, aqui a gente tem a nossa liberdade. Ou seja, o padrão de liberdade, tudo bem, gente? Apareceu um negocinho aqui em cima de mim, mas é... Ó, só pra você não achar o que tá acontecendo. Ao vivo hoje, tá bom? 15h30 tá aparecendo, né? O CNN Entrevistas e o primeiro convidado é o atual prefeito aqui da cidade de São Paulo. Pronto, Gaúcho já abriu ali o enquadramento. É um selo que aparece de vez em quando, aí eu tava quase apresentando o jornal aqui atrás do selo. Mas voltando aqui ao X, Elisa Foca, minha querida. Como é que ficaria a situação se a gente tivesse um presidente diferente? Ou não afetaria isso neste momento? Elisa, a gente sabe que tem uma afinidade entre Elon Musk e Jair Bolsonaro. A gente sabe que existe ali até um alinhamento ideológico, político ali. Os dois têm uma linha política muito parecida. Ambos são apoiadores fervorosos de Donald Trump lá nos Estados Unidos, por exemplo. Poderia beneficiar ou impactar numa decisão como essa? Poderia. Mas como... Vou pegar carona aqui no colágeno todo do Telcuri. Maravilhosa. Dizer que é visível, é absolutamente palpável esse movimento do X com o objetivo de dificultar as punições relacionadas à retirada de conteúdo do ar. E não à toa isso acontece num momento muito delicado, Elisa, porque a gente tá logo na entrada da campanha eleitoral aqui no Brasil. As eleições municipais estão aí, já tiveram a sua largada dada com o início da campanha de fato. E a gente não pode esquecer que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras muito rigorosas, muito rígidas para retirada de conteúdo do ar, em cima do argumento de que, nos tempos atuais, às vezes você manter um conteúdo falso circulando na internet, se ele segue ali se disseminando, viralizando sem restrição, pode sim ser um elemento de decisão numa eleição, pode decidir uma votação. E isso acontece num momento extremamente delicado para o Brasil, porque todas as decisões relacionadas à retirada de conteúdo do ar durante as eleições municipais de 2024 aqui no Brasil, vão passar por um processo mais burocrático quando o assunto é o que estiver circulando no X. Porque agora a notificação, o cumprimento das decisões vai ter que ser feita lá nos Estados Unidos, onde fica a sede, a matriz. Ou seja, aumenta o tempo dessa notificação, porque como é que tem que ser isso? Claro, qualquer processo judicial leva mais tempo quando ocorre entre dois países, qualquer tipo de decisão. Então, é óbvio que nesse caso, como o Theo estava bem pontuando, vai impactar aqui também. A gente pode sim esperar uma dificuldade um pouco maior do governo da Justiça brasileira em notificar o X lá nos Estados Unidos e garantir que o cumprimento das decisões judiciais seja rápido, seja ágil. Aqui, com o escritório no Brasil, você tem uma responsabilização aqui. O governo consegue impor a multa, cobrar o pagamento de multa rapidamente e dizer, olha, a multa vai aumentar. Nos Estados Unidos é mais complicado, né? É muito mais difícil. Isso acontece, gente, em qualquer tipo de processo judicial. Quando você lida com esse intercâmbio entre países diferentes, o processo é mais lento, é mais burocrático, envolve as estruturas de dois países, as legislações de dois países. Então, isso sim, tende a dificultar a punição no caso do X aqui no Brasil. Não só, e aí eu falo, não é só uma preocupação relacionada às multas. As multas vêm com um fator punitivo, mas elas vêm principalmente com o objetivo de forçar o cumprimento de decisões que estão sendo descumpridas. Então, a gente corre, sim, o risco de ver conteúdo falso seguir se disseminando no X e levar mais tempo para ser retirado do ar. E isso tem, sim, capacidade de influenciar uma eleição, de influenciar o voto do eleitor. Por isso que essa saída do X do Brasil, ela é muito mais do que uma decisão de negócios. Ela é uma decisão política e ela é uma decisão que tem efeitos práticos muito sérios para o Brasil. Vamos ver como que isso vai se desenrolar, como que o Brasil, a Justiça Brasileira, vai conseguir fazer esse trâmite internacional de notificações e conseguir eficiência. Pode ser que tenha outros mecanismos que ajudem, claro, mas se a empresa está instalada aqui no Brasil, é mais fácil fazer cumprir tudo. Claro.